É triste a realidade dos riachos que fazem parte da região de Caxias. A grande maioria está assim, sem vida. O que antes enchia os olhos pela beleza exuberante e era atrativo para muitas famílias que usavam água para tomar aquele banho, lavar roupas, matar a sede dos animais e até para o próprio consumo humano, já não serve mais. Seu Francisco sente na pele o que estamos falando. Atualmente consome água de cacimba para sua sobrevivência. E nós temos uma cacimba boa, dá para ir bebendo. Agora lavar roupa só para Caxias, porque é a água do Tapecouro. Nós estamos só com um litro de água, banhando não, se molhando. A água dá cacimba para tudo? Só para cozinhar e beber. Fato semelhante acontece com a família de seu Pedro, morador do povoado Arueira, primeiro distrito de Caxias. Ele confirma a realidade dos riachos que estão se acabando, próximos de sua casa. E graças a um pequeno olho d'água, tem um líquido precioso para as necessidades básicas. Quando nós temos um olho d'água líquido, nós estamos apelando nele. Se ele secar, aí estamos fritos. Aí de lá você bebe, banha. Bebe, banha. Lava roupa. Lava roupa. Vinha. Conzinha, tudo. É fato que a estiagem contribui para isso, com a falta de chuvas. Mas a ação desenfreada do homem, através do desmatamento, das queimadas, roças e até mesmo a água represada, também tem ajudado a destruir o meio ambiente. Os mananciais de água natural sofreram mudanças, até mesmo em suas nascentes, garante esta professora de engenharia ambiental. Você impedir o custo de água nesses locais, você vai fazer com que a gente perca biodiversidade. E perdendo biodiversidade, você perde recursos naturais. E aí, consequentemente, nós temos um abalo também econômico, quando nós não temos recursos naturais. Este local onde estamos é um exemplo da estiagem em conjunto com a ação do homem. Aqui, antigamente havia água em abundância. Hoje, o local está praticamente seco e o que restou do Riacho do Ouro foi apenas algumas poças d'água que podem ser encontradas aqui ou ali. E mesmo a mata ciliar que protege os mananciais tem sido poupada pelo homem. Às margens do Riacho do Ouro, além de lixo acumulado, houve desmatamento e as árvores cortadas jogadas dentro do próprio riacho. Na famosa ponte do Barrada, no povoado Arueira, que era ponto de encontro para o lazer de muita gente, a realidade é esta. O local mais parece um caldeirão cheio de água suja e lama. No Riacho Lamego, a água também está escassa. Mas o que fazer para diminuir esses impactos? É preciso que tenha muitas campanhas para as pessoas lembrarem desse processo, lembrar que é importante preservar, para que a gente tenha aí nossos filhos, nossas futuras gerações podendo usufruir pelo menos do mesmo que nós usufruímos. Legenda por Sônia Ruberti